Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tratamento de salão pra você fazer em casa Hoje eu vim falar de cauterização da natureza cosméticos que tem o passo 1 que é o shampoo O passo 2 que é a queratina e o passo 3 que é a máscara Hoje eu vim falar desses produtinhos aqui que é babado Eu já vou adiantando que é babado e eu recebi da loja parceira aqui do canal Mucirana Beauty Que inclusive está com um descontão pra você aí na semana do dia dos namorados Vai lá garantir o seu presentinho do dia dos namorados porque eu já garanti o meu O meu amor já me deu, então tá tudo certo por aqui E você tem direito a 10% de desconto na sua comprinha Se você colocar a palavra amor, então corre, vai garantir o seu presentinho Porque eu não perdi tempo Então hoje eu vim falar desses produtinhos aqui pra vocês Se você aí quer conferir o passo a passo, qual foi o resultado do meu cabelo Qual é a minha opinião, não sai daqui, cola aqui comigo Deixa o seu likezinho já aqui pra me ajudar E se inscreve aqui se você é novo ou nova por aqui, tá bom? Agora vem comigo Essa cauterização capilar é de uso profissional, mas dá pra você fazer em casa O passo a passo é bem simples e é muito boa O seu cabelo fica muito tratado O primeiro passo é o shampoo, que é um shampoo de limpeza equilibrada Ele vai limpar sem ressecar os seus fios Você sente que o cabelo tá limpo, mas o cabelo fica muito macio Eu nunca tinha visto um shampoo com essa textura Ele tem uma textura assim cremosa, branquinha Não tem textura de shampoo, parece até um condicionador ralinho Você lava o cabelo assim, a primeira vez que eu apliquei ele no meu cabelo Ele nem fez espuma Aí na segunda vez que eu usei, que eu usei por duas vezes Já fez um pouco de espuma Eu achei até que não ia limpar, mas ele deu conta de limpar Porque eu tenho a raiz bem oleosa Ele limpou e deixou o meu cabelo muito, muito macio Ele é muito bom, ele contém na sua composição o extrato de semente de girassol Queratina, óleo de argã Então esse é o passo 1 Então eu lavei por duas vezes normalmente E logo após eu desembarassei o meu cabelo E apliquei com o cabelo úmido a queratina Que é o passo 2 Que também contém extrato de semente de girassol Óleo de argã e a queratina Então eu borrifei por todo o meu cabelo É uma aguinha mesmo Uma queratina líquida Então eu borrifei normalmente por todo o meu cabelo E passei um pente fininho Espalhando assim por todo o meu cabelo E ela é liberada para low e no pool Então eu aguardei aí 10 minutinhos Que é o tempo de pausa dela E logo após eu vim e bati o secador Que é o passo a passo Você vem e seca o cabelo todinho E depois fica aí esperando um pouquinho Até esfriar um pouquinho o cabelo E você vai lá e molha o cabelo novamente Sim, você vai lá molhar o cabelo novamente Para poder aplicar a máscara Que é com o cabelo úmido Então logo após eu vim aplicando a máscara Que é o passo 3 Que contém também O extrato de semente de girassol A queratina O óleo de argã Contém a glicerina Contém o óleo de jojoba Contém o depantenol É uma máscara muito boa também O tempo de pausa dela é de 15 a 20 minutinhos Então eu aguardei aí o tempo de pausa dela E logo após eu bati o secador E eu não pranchei o cabelo Fala que é para você pranchar o cabelo Mas eu preferi não pranchar Eu só escovei assim Nem escovei Eu fiz uma escova meio porquinha Eu passei a escova e fui secando Vim puxando normalmente Então eu nem enchapei o meu cabelo Porque eu não vi necessidade Que eu já achei que já estava muito bom Porque me surpreendeu Sinceramente me surpreendeu E eu enxaguei o cabelo Você aplica a máscara Aguarda aí Depois enxágua Se você quiser Você passa um protetor térmico Sega o cabelo normalmente E se você quiser Você pode chapar o cabelo Eu não chapei Como eu falei Porque eu não vi necessidade E olha o resultado desse cabelo O cabelo fica incrível Maravilhoso Muito brilhoso Gente eu estou Sinceramente eu estou surpresa Porque eu vou falar para vocês Que eu não gostei desse passo a passo Porque eu não gosto de produtos assim Que tem que secar Depois molhar de novo Ou lavar novamente Eu não gosto Então quando eu comecei a ler O passo a passo Eu falei Vai dar ruim Meu cabelo vai ficar Uma bosta com isso Mas eu caí do cavalo Eu paguei a minha língua Porque o passo a passo Não é tão legal Mas o resultado final É super maravilhoso O meu cabelo está tratado Parece que eu saí do salão de beleza E não Eu fiz em casa Gente Em casa Olha isso Olha o estado desse cabelo O meu cabelo está maravilhoso Dá para ver Que o cabelo está tratado O cabelo está muito macio Eu achei que ia ressecar o meu cabelo Eu falei Gente isso vai ressecar o cabelo Tem queratina né A gente já fica com medo né Vai ressecar o meu cabelo Vai dar ruim Não O cabelo fica super macio Não recebe o cabelo Eu apliquei a queratina E meu cabelo já estava macio Só com a queratina Que é o passo 2 Com o shampoo O cabelo já estava macio Eu apliquei a queratina E meu cabelo ficou muito macio Me surpreendi E a queratina é liberada para low E no pool A máscara é liberada para low pool E o shampoo não é liberado Tá bom Eu vou deixar a composição aqui abaixo Tudo direitinho para vocês Tá bom Qualquer dúvidas É só deixar aqui abaixo nos comentários Que eu vou estar Tirando as dúvidas de vocês Direitinho Tudo bonitinho Porque gente Eu estou surpresa Com certeza Com certeza Vai estar na minha listinha De produtos favoritos Para tratamento Porque eu gostei bastante E o que é melhor Você faz em casa Você não gasta rios de dinheiro Com uma única aplicação no salão Contém 500 gramas Esse kit aqui Então dá para usar Bastante Eu vou deixar o link Aqui abaixo Tudo direitinho Se vocês quiserem Tentar adquirindo Tá bom Esse kit Porque na minha opinião Eu acho que vale super a pena Porque você pode usar várias vezes E você pode fazer uma vez por mês Eu vou usar uma vez por mês Porque eu não acho Necessário Assim para mim Eu não vejo necessidade De usar toda semana Ou de 15 em 15 dias Porque é potente E o meu cabelo Não está tão danificado Assim para usar De 15 em 15 E nem uma vez por semana Né gente Não vou usar uma vez por mês Porque está aprovado Eu amei Olha o estado desse cabelo Então deixa eu parar de falar aqui Se você gostou do resultado Também quer testar Deixa aquele likezinho aqui para mim Se inscreve aqui no canal Um grande beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau